Bom, a aula está gravando agora, para vocês verem depois, se tiver alguma dúvida. E tudo bem sim, Madson, muito feliz aqui com a sua presença, o Madson é um dos nossos alunos mais presentes. Aqui está o nosso outro professor de História e Literatura, o Tales, que é meu irmão. E vamos começar a aula hoje, primeiro vou fazer uma breve apresentação. Meu nome é Luiz Guilherme, eu sou professor de Geografia, eu estudo Geologia na Universidade de São Paulo, na USP. E eu vim hoje dar uma aula para vocês de noções de cartografia, para vocês terem um desenvolvimento de como conseguir aplicar os conceitos, principalmente nos vestibulares. Mas fica um conhecimento que vocês acho que terão para a vida inteira. Porque hoje a gente utiliza muito mapa, tanto para a questão do vestibular, mas quanto para, não sei, você vai se deslocar para algum lugar que você não conhece, você vai fazer um caminho, não sei, você vai pegar, vai para algum lugar prestar uma prova, vai ter que fazer uma entrevista de emprego, e às vezes você precisa de ajuda de um mapa, né? E você recorre a quem? Você pode recorrer ao Google, né? Você digita, vê o caminho. Então, a gente vai trabalhar hoje com noções de cartografia. O Sérgio está aqui para me ajudar. Ele, se eu esquecer alguma coisa, ele vai complementar. E eu estou utilizando dois documentos que foram feitos pelo IBGE, que é essa, eu vou compartilhar agora a tela para vocês terem a noção aqui dos materiais que eu estou usando. Eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Bom, estou apresentando, vocês estão vendo a minha tela aí, o meu computador? Ótimo, então, ó. Sim. Bom, aqui a introdução à cartografia, este é um, deixa eu ocultar aqui, é um dos, da bibliografia que eu usei, que ele é feito pelo IBGE, então, ele está de acesso a todo mundo, e esse outro aqui, também que é feito pelo IBGE, que são noções básicas de cartografia. E para a gente entender um pouco sobre cartografia e sobre os principais princípios que regem a cartografia, a gente precisa entender por que nós utilizamos a cartografia, né? Não é simplesmente para a produção de mapas ou de cartas que nos ajudam. querendo ou não, a produção de conhecimento sobre o território que a gente vive, ele precede até mesmo a linguagem, não a linguagem, mas a escrita. A produção de mapas e cartas, ela está ligada, sim, à evolução do pensamento do homem. Por quê? Porque o homem vive na Terra, o homem evoluiu na Terra. E ao longo desses milhares e milhões de anos de evolução, ele foi observando os processos naturais que ocorriam na Terra. Não só os processos naturais vinculados aos fenômenos físicos, como correntes marítimas, como o próprio tempo, ou a mudança das marés, do próprio céu, não é mesmo? Vamos pensar que antigamente a gente não tinha esses meios que a gente tem hoje para conseguir informação, o celular, a TV. Então, o conhecimento, ele tinha que ser construído o tempo todo, através de observações. Seja observando os terrenos onde você vivia, para produzir mapas, para conseguir diminuir o caminho entre uma região e outra, para descobrir os menores caminhos, mas também para memorizar. Porque, vamos pensar que naquela época, tudo era feito de forma rudimentar, não é mesmo? Então, para você fazer uma expedição, para você sair de um lugar para outro lugar, você precisava ter um preparo, não só o tempo que você levaria, mas também as dificuldades que você encontraria. Então, a produção de mapas e de conhecimento colocado, não só no papel, mas também foi colocado em tábulas de madeira e também de barro, não é mesmo? Então, a gente vai dar uma olhada um pouco mais a fundo. Aqui eu queria trazer uma definição que foi ratificada aqui pela Unesco em 1966, que é a cartografia apresenta-se como um conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas, que, tendo por base os resultados de observações diretas ou da análise de documentação, se voltam para a elaboração de mapas, cartas e outras formas de expressão ou representação de objetos, elementos, fenômenos e ambientes físicos e socioeconômicos, bem como sua utilização. Então, a gente, olha, essa definição, a gente fica um pouco perdido, né? Parece que é tudo. E realmente é um pouco de tudo. Vai depender do seu objetivo e da sua observação. O mapa que você vai querer fazer, ele vai representar o quê? Ele vai representar a população de um local, ele vai representar a distribuição da população naquele local, ele vai representar as possíveis regiões com maior probabilidade de inundação, por exemplo, que são mapas de risco, ou até mesmo mapas econômicos, no qual você vai ter a intensidade do comércio entre países. Então, a produção de mapas, de conhecimento, ela é essencial para a humanidade. Bom, primeiro vamos dar uma noção histórica, né? Da produção de mapas. Como eu falei, a confecção de mapas, ela é pré-histórica, né? Ela vem antes da escrita. E a gente tem as ocorrências da produção de mapas na Suméria. É uma civilização antiga que estava localizada atualmente, antigamente no Iraque. Aqui eu estou com o Google Earth, acho que vocês podem ver. E, bom, aqui na região do Oriente Médio, a gente tem os Sumérios, não é mesmo? E, além dos Sumérios, a gente tem aqui, na região de Bagdá, perto do rio Tigre e Eufrates. Mesopotâmia. Isso, na antiga Mesopotâmia. E também no Egito, a gente tem a produção de mapas, seja por placas de argila, eles pegavam placas de argila e moldavam de acordo com a representação que eles queriam dar. E também nos papiros egípcios, né? O antigo Egito, ele utilizava aquelas plantas, a planta, né? O papiro é feito através das plantas que eram prensadas. e eles colocavam mapas e você, através desses mapas, você tinha um conhecimento de toda uma estrutura. Poderia ser uma estrutura das vias de escoação de grãos, do território, não é mesmo? As divisas territoriais. E vamos lá. A gente tem essa produção que é pré-histórica, não é mesmo? dos mapas com os sumérios e os egípcios, mas a gente tem que falar também da cartografia grega. Porque o pensamento grego, o pensamento da antiguidade clássica, ele representa hoje a origem da nossa sociedade, principalmente a ocidental. e foi pela utilização de observação mesmo, pessoal. Os antigos filósofos, eles não eram só filósofos, eles eram matemáticos, eles eram escritores, eles eram... Era uma gama, assim, de variedade de estudos que eles faziam dos mais diferentes tipos. É química, física, matemática. A gente tem, por exemplo, a região de Mileto, que é extremamente importante. Lá é um dos berços principais do conhecimento, principalmente do conhecimento matemático. A gente tem... Vamos pensar com os gregos, em Pitágoras, sim, aquele mesmo pensador que foi responsável pela formação do Teorema de Pitágoras. Ele foi o primeiro a falar sobre a esfericidade da Terra. Ele já considerava a Terra com a forma esférica. Isso é 528 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. Depois a gente vem com Erastátonis, que ele faz um experimento muito importante. Ele consegue, através da observação da sombra de dois obeliscos, um que estava localizado no Egito e outro em outra região, para... Obelisco é como se fosse uma estrutura representativa. É como se fosse... Eu não sei se vocês já viram aí em São Paulo o que tem perto do Ibirapuera, que é um obelisco bem grande, que ele é uma estrutura perpendicular ao solo que se estende por um grande tamanho, pode ter 10, 20 metros. E foi a base, através da geometria, que o Erastátonis conseguiu medir o tamanho da Terra. E foi uma coisa que, por mais que pareça extremamente simples, porque é uma geometria que a gente consegue resolver. Um aluno, assim, do ensino médio conseguiria resolver este problema. E ele conseguiu através de observação. Então, ele percebeu que ao meio-dia você tinha sombra, você não tinha sombra ao sol ao meio-dia e percebeu que na mesma região você tinha uma sombra. Ou seja, como é possível você ter sombra em um lugar e não ter em outro? A única forma que isso poderia ocorrer é através de uma curvatura da superfície da Terra. E dessa forma, ele utilizou trigonometria para conseguir achar o tamanho que tinha da região onde ele mediu os dois obeliscos e aplicar isso para a superfície inteira da Terra. A gente também tem que lembrar que existe uma descrição gráfica muito precisa em Homero. Lembra o Homero, aquele escritor que foi responsável pelo maior conhecimento que a gente tem da Antiguidade Clássica através da Ilida e da Odisseia? Ele já tinha a descrição gráfica de vários mapas principalmente da região onde eles viviam e onde eles habitavam com as fronteiras dos determinados cidades, estados, das polis, não é mesmo? E a gente continua. Demócrito também é um pensador grego que foi o primeiro a teorizar a latitude e a longitude. A gente também tem o Ptolomeu. O Ptolomeu foi o primeiro geógrafo e astrônomo. ele fez contribuições excelentes para a astronomia, principalmente para a navegação. Entretanto, a gente tem que lembrar que o conhecimento nessa época era limitado. Então, por mais que alguns pensadores tinham pensamentos e teorias corretas sobre determinados fatos, em outros eles já não tinham tanta precisão. Não é mesmo? Por exemplo, o Ptolomeu conseguiu fazer cartas celestes, o que é uma carta celeste? Você, carta do céu, você vai para o céu através de observação, você vai e consegue escrever no papel um mapa do céu. E para que serve esse mapa? Esse mapa vai servir para localização, para descobrir onde você está, a sua posição, mas também o período que você está, que época do ano, que época do ano você vai poder ver determinada estrela ou não. Então, a gente tem que entender que na Grécia Antiga a gente já tinha a noção que a Terra era esférica, mas eles acreditavam que a Terra era o centro do universo. E esse pensamento ele vai ser interrompido na Idade Média com a cartografia medieval. Porque a gente tem uma mudança do pensamento grego, da composição grega, para uma reprodução de mundo totalmente religiosa. e dessa forma eles ignoram tudo aquilo que foi observado e foi calculado ao longo de centenas e milhares de anos por astrônomos que ficaram gerações e gerações observando o céu e olhando para o céu tentando entender o que representava aquilo para uma ciência voltada para os preceitos bíblicos, na qual a gente tinha a Terra com uma forma retangular e não esférica através de interpretações bíblicas eles tratavam a Terra como Jerusalém como centro da Terra e a Terra também como centro do universo. Só que isso pessoal era um pensamento extremamente ligado à Igreja. Dessa forma a gente chegou a ter algumas pessoas alguns pensadores até mesmo da Igreja que vinham e chegaram a buscar os pensamentos aristotélicos não é mesmo? São Tomás de Aquino ele vai em Aristóteles e ele defende a felicidade da Terra ele fala a Terra não é uma forma retangular a Terra não é uma não tem uma forma plana pessoal a Terra tem uma forma esférica olha como é importante a gente ver como existe uma evolução no pensamento mas em determinada época do ano devido a pressões internas e externas a gente tem um 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 retrocesso no pensamento porque algumas técnicas que eram utilizadas como a geometria e análise observa observacional eles passaram a dar origem a preceitos bíblicos contos e lendas você até deve se perguntar nossa mas como que pode acontecer numa época a gente tem um desenvolvimento tão grande de técnicas e depois a gente tem um essa volta esse obscurantismo mas a gente tem que lembrar também que essa cartografia medieval ela revela muito a questão da idade média na Europa porque os árabes eles continuaram produzindo conhecimento não só os árabes o oriente o oriente produziu muito conhecimento vamos pensar na bússola a bússola foi produzida pelos chineses a bússola tem um olha ela aí no mapa ela tem uma importância enorme porque qualquer região do globo que você tivesse independente se você estava na terra ou no mar você conseguiria se orientar e além da bússola a cartografia moderna que tem início com os árabes ele tem a introdução do astrolábio que era um instrumento que era utilizado para medir ângulos e através dessa medição dos ângulos com as estrelas que você vê no céu você conseguia saber essa localização entendeu então a cartografia ela está intimamente relacionada ao desenvolvimento da humanidade porque o desenvolvimento da humanidade ele é baseado no conhecimento você vai adquirindo conhecimento e você vai trabalhando esse conhecimento você vai testando as hipóteses que você tem se a terra ela é redonda se a terra ela é quadrada se a terra é oval e através do avanço da tecnologia a gente pode conseguir mensurar algumas coisas mensurar é medir ter noção de como realmente é a terra e a terra ela não é uma esfera perfeita ela não é uma bola ela tem uma forma geóide gel é terra e óide é forma então ela tem a forma de uma da terra é específica dela eu vou mostrar para vocês agora olha aqui como era a produção de mapas olha só você tem aqui esses mapas são de diferentes épocas retratando diferentes períodos mas olha como você tinha a divisão dos territórios políticos aqui vejam pelo pelo meu mouse aqui aqui a a o Brasil tendo representado a extração do pau Brasil olha como está fora de escala essa essa habitação olha o tamanho dela perante a a a costa até mesmo os indivíduos aqui e sem falar na na questão da influência olha só de da influência da igreja na confecção de mapas não é com com a produção de mitos né porque imagina que você ia para o oceano navegar e a sua embarcação não voltava você tinha problemas ela você passava fome você não sabia o local direito onde você estava indo você estava em mar aberto e você sofria acidentes de vários tipos de obstáculos não só naturais mas mesmo humanos não é mesmo porque o psicológico do indivíduo vai vai mostrar muito isso o temor que eles tinham do mar não é mesmo eles chegavam a inventar histórias de monstros que habitavam o fundo marinho que destruíam as embarcações porque eles não conseguiam dar uma uma visão científica precisa para tudo que acontecia com eles todos os fenômenos físicos e químicos que ocorriam na na terra seja dentro da atmosfera com relâmpagos e e e tufões e e tornados ciclones eles achavam que isso tudo era uma intervenção divina quando na realidade é uma própria dinâmica interna do planeta terra a gente tem o sol que dá muita energia para a atmosfera e ele vai fazer com que a gente tenha movimentação dos mares das marés e isso vai ser representado em mapas também a gente tem mapas que representam as marés como eu já disse não é mesmo os ventos bom aí a gente tem a cartografia olha aqui mais uma uma projeção olha o mapa do Mercarto Mercarto em 1587 orbis orbis terras compendiosas descriptio olha como era descrito eles não tinham uma concepção clara de como era terra era tudo feito por técnicas de certa forma um pouco rudimentares mas que já serviam para ter uma base do território que existia não é mesmo e essa questão do território é importante até mesmo para o desenvolvimento das potências europeias principalmente Portugal e Espanha porque tratados eram assinados com base no mapa da época o tratado de Tordesilhas você já tinha o conhecimento prévio de alguma parte do mapa que fez com que o tratado de Tordesilhas fosse a não sei quantas milhas depois das ilhas do oceano atlântico para delimitar a divisão entre o território português e o espanhol com a benção do Papa ou seja a gente tem tanto a influência da igreja quanto a influência da formação dos estados principalmente o primeiro estado a se formar que era Portugal para a produção de mapas e conhecimento não é mesmo bom agora eu vou voltar aqui para nossa apresentação para vocês conseguirem visualizar aqui as principais características que a gente vai ter em um mapa porque a gente vai se deparar com um mapa no vestibular e a gente precisa ter noção do que ele representa é interessante ressaltar também que o mapa ele nunca vai ser uma representação fiel fidedigna da realidade porque vocês podem ver olha aqui a escala um centímetro aqui na escala corresponde a 500 quilômetros ou seja você vai colocar 500 quilômetros de terra que difere desculpa pelo barulho pessoal é assim mesmo passa um fusca aqui na porta de casa fica complicado então você vai ter a representação de espaços muito grandes em pequenos espaços em pequenos em pequenos mapas isso vai fazer uma dispersão então é importante saber que todo tipo de representação gráfica ela vai ter uma distorção seja qual for o tipo então vamos lá primeira coisa que a gente tem que se atentar quando a gente vê um mapa é você prestar atenção no título desse mapa você vai olhar o título desse mapa você vai olhar no rodapé a fonte desse mapa pra você descobrir em que época ele foi feito qual foi o o sistema de projeção que ele utilizou você vai descobrir o o título o título revela tudo sobre a obra não é mesmo vamos ver o potencial agrícola do solo como nesse nesse caso aqui nessa figura do mapa do Brasil veja bem a representação que a gente tem o norte que eu já vou falar pra vocês mas vamos lá primeiro a gente tem o título depois a gente tem a fonte do mapa no caso aqui não tá não tá com fonte a gente tem a legenda que vai dar vai explicar o que representa cada item discriminado vamos lá ver potencial agrícola potencial agrícola do solo toda região que tiver em verde nesse verde aqui mais escuro ele vai ter um potencial agrícola alto veja bem a gente tem essa região aqui no estado de São Paulo essa região aqui mais perto da fronteira entre o cerrado e a Amazônia vamos lá e você vai conseguir ver que você tem a legenda e você vai ter cada característica atribuída a uma cor bom bom a regular regular a bom só regular regular a restrito vocês estão vendo como é importante a gente caracterizar cada elemento do mapa tanto o título como de onde ele vem a legenda para você saber o que ele está querendo está dando nome aos bois aqui além da escala para a gente entender qual vai ser a escala de distorção daquele conteúdo que a gente tem representado mas a escala também serve para a gente ter uma noção de tamanho não é mesmo além das rosas do vento é tão importante ressaltar que as rosas do vento foram introduzidos na cartografia moderna com os árabes no século 11 é vamos lá então essa leitura do mapa aqui você já passaram pelas principais características de cada mapa só que foi chegou uma época que para você ter um estudo bem detalhado da terra você pode classificá-la dividi-la dessa forma a terra foi dividida ao meio no hemisfério os dois hemisférios que a gente tem esfera e a metade então o hemisfério sul que é o hemisfério correspondente a nossa região aqui no Brasil fique atento que o Brasil também tem uma parte no hemisfério norte uma vez que o Brasil é cortado pelo pelo Equador não é mesmo que representa a metade da esfera da terra eu vou mostrar aqui através da aqui a forma da terra olha como é a forma da terra ela não é uma esfera perfeita muito menos é plana tá pessoal é importante ressaltar isso vamos dar uma olhada aqui a gente tem o título que é a forma da terra a gente tem olha uma visão do geóide você tem a fonte pra ver de onde foi retirado tá vendo que é um um artigo aqui é que você pode acessá-lo através desse link aqui ó nota superfície irregular contida na figura foi exagerada para fins de clareza didática ou seja a gente tem uma distorção pra representar melhor a forma da terra tá entendendo olha como ela não é esférica veja bem aqui como ela tem esses sulcos e tem regiões que são mais elevadas em relação às outras bom aqui a gente tem a divisão da terra não é mesmo olha aqui a gente dividiu ela segundo o Equador olha em meridianos não aqui é não é meridianos é a gente me fugiu a palavra aqui paralelos paralelos isso então a gente tem aqui a divisão da terra em paralelos o paralelo mais importante é o do Equador e devido a inclinação olha vejam bem a inclinação com o centro da terra você vai traçar os outros meridianos veja bem você vai ter 20 graus aqui em relação ao meridiano o meridiano não ao o paralelo né o paralelo de do Equador 20 graus você vai estar aqui 40 graus você vai estar aqui 60 aqui e 80 aqui vamos dar uma olhada aqui no no Google Earth para a gente dar uma olhada nos paralelos tá vamos lá a gente tem a terra aqui veja que ela é representada nesse mapa como sendo uma esfera mas a gente percebe que ela não é uma esfera se a gente pegar a forma dela um geóide veja bem então vamos lá a gente tem aqui os principais paralelos olha o Equador aqui cortando o Brasil e a gente vai ter o Trópico de Câncer a norte e o Trópico de Capricórnio ao sul é 28 graus especificamente 23 passa no estado de São Paulo olha que legal se vocês tiverem o Google Earth vocês podem utilizá-lo para se localizar e estudar também olha São Paulo passando aqui pelo Trópico de de Capricórnio olha veja bem que como você traça um paralelo você tem que olhar para o céu e ver uma estrela você vai marcar aquela estrela em qualquer região do globo onde você conseguir avistar aquela estrela naquela posição do céu quer dizer que você está no mesmo paralelo vamos ver então aqui eu estou aqui no Chile aí eu estou olhando para o céu à meia noite aí eu vejo a constelação de Capricórnio vamos supor o Trópico de Capricórnio então se eu estou olhando para determinado ponto do céu específico e vou para o Brasil em outro horário uma vez que a gente tem a rotação da Terra e você vai olhar para o céu vamos supor às duas horas da manhã e vai olhar para aquela posição no céu e vai encontrar a estrela a constelação de Capricórnio quer dizer que eles estão todos sobre o mesmo paralelo ok e no caso também foi traçado os meridianos os meridianos foram traçados para dividir a Terra da mesma forma que a gente divide ela como semiesferas a gente vai dividir ela como semiesferas só que a gente vai dividir elas como a parte ocidental a parte oeste e a parte leste vejam bem aqui é importante ressaltar que a gente tem o norte aqui em cima o norte geográfico que corresponde ao sul magnético eu vou abordar isso depois na hora que a gente for falar um pouco mais sobre a formação da Terra e a formação dos polos terrestres aqui a gente tem o polo sul mas o norte magnético e lembra que eu falei da bússola a bússola ela sempre vai apontar para o norte geográfico então você tem uma bússola em qualquer lugar que você estiver é o norte geográfico não é o norte magnético que no caso vai representar o sul o sul beleza então você está em qualquer lugar da Terra você põe uma bússola o ponteiro dela vermelho vai estar apontando para o norte é para o sul magnético mas para o norte geográfico isso é extremamente confuso porque o norte geográfico é o sul magnético mas o sul geográfico é o norte magnético beleza então a gente tem aqui vamos ver a Terra em toda sua completude todos os continentes emersos a gente hoje temos sete continentes Antártida a Oceania a Zelândia que foi real descoberta recentemente olha o pouquinho de terra emersa que ela tem a gente tem a Ásia aqui olha como a Ásia é o maior continente a Europa a África e a América olha tem muita gente que considera também uma associação entre a Europa e a Ásia sendo considerado a Eurásia veja bem eles são ligados por por terra bom então vocês podem ter noção de como a terra foi dividida não é mesmo nos hemisférios tanto o sul aqui que é onde nós vivemos quanto o hemisfério norte ok beleza então vamos lá então a gente tem o o meridiano que vai definir a longitude enquanto o paralelo vai definir a latitude dessa forma a gente ainda divide a terra segundo os fuso horários porque evidente vamos pensar que a terra tem uma uma feição ela tem a feição como eu disse quase esférica ela não é esférica pessoal ela tem uma forma geóide mas elas a gente vai estudar ela como uma esfera para ficar mais fácil então a gente tem que lembrar que a terra tem alguns movimentos na verdade a terra tem 16 movimentos é muito movimento mas a gente vai ter os principais que são o movimento de rotação da terra que é o movimento que ela faz em torno do próprio eixo movimento de translação que é o movimento que ela faz em torno do sol o sol que é o centro da nossa do nosso sistema solar daí o nome não é mesmo e ele foi dividido em Greenwich aqui a gente percebe tanto no mapa que eu estou apresentando para vocês aqui quanto na própria apresentação olha aqui o meridiano de Greenwich ele foi dividido na na Inglaterra ele passa aqui perto de Londres e dessa forma eles conseguiram dividir a terra em 60 porções iguais e dessa forma você tem a configuração dos fuso horários ou seja vamos pensar a terra ela gira assim ela vai girando e parte dela fica iluminada pelo sol e parte dela não fica iluminada pelo sol então a gente tem que pensar que é esse movimento de rotação vai iluminar ora partes da terra e ora não então esse movimento vai foi captado ele foi dividido ele demora 24 23 horas e 50 e poucos segundos ou não lembro se é mais é e ele foi dividido para dar a noção de horas para a gente então cada faixa cada faixa desse 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 dessa divisão vai responder a um horário o zero é em Greenwich e aí caminhando para o oeste a gente vai ter menos um menos dois menos três menos quatro assim por diante então se aqui em Greenwich é meio dia ou seja aqui no Brasil vão ser três horas a menos então é nove horas da manhã enquanto aqui na Índia já são cinco a mais porque está em direção ao leste ao leste você acrescenta então nós vamos ter cinco horas a mais de fuso horário se era meio dia em Londres no meridiano de Greenwich nós teremos que será dezessete horas na na Índia ok são divididos em vinte e quatro fosos ok bom vamos lá aqui a gente tem o horário de verão que ele é utilizado o horário de verão ele tem início com o Benjamin Franklin para economizar a vela olha só como medidas para diminuir o gasto com velas porque as velas antigamente pessoal elas eram extraídas de óleo de baleia então era um trabalhão e muito triste também imagina você ter que ir para o mar matar uma baleia trazer ela gente isso eu penso naquela época que eu falei para vocês não tinha não tinha GPS não tinha nada vamos pensar até no no caso não só dos americanos mas até mesmo do da questão da da igreja da igreja do pensamento que foi desenvolvido na Europa o Leviatã o Leviatã ele era como se fosse um monstro um monstro do mar e ele é representado pela baleia porque a baleia é o maior animal presente na terra ele é um mamífero ele é nosso parente ele ele tem que respirar eu sei que eu estou divagando um pouco pessoal mas é porque é importante a gente ter uma noção de como isso é importante até a fonte de luz para a nossa época refletiu em medidas que são utilizadas até hoje não é mesmo então parte do Brasil adere ao sistema horário de verão para você ter mais luz do dia e economizar uma vez que geralmente a gente está no verão e o consumo de energia é muito grande pode chegar a picos não é mesmo bom a gente tem a divisão aqui do horário de verão que algumas regiões vão aderir outras não isso causa um pouco de confusão porque imagina às vezes você acrescenta depois você tira uma hora em determinados locais mas tem que ver o quanto disso gera de redução no consumo de energia não é mesmo que a gente precisa consumir menos energia dessa forma produz gasta-se menos em dinheiro em capital e também reduz a poluição os impactos ambientais da produção de energia porque querendo ou não qualquer tipo de fonte de energia vai ter um resíduo não adianta falar que energia solar energia eólica ela é totalmente limpa porque ela não é totalmente limpa porque ela vai produzir resíduo resíduo que não necessariamente é CO2 mas ela vai ter um material que depois vai ter que ter um destinatário porque ele utiliza alguns elementos você vai precisar da extração de determinados minerais e determinados recursos da terra para produzir as placas fotovoltaicas que vão pegar energia do sol ok e a gente tem uns tipos de mapa não é mesmo igual eu falei para vocês o mapa ele vai ser feito de acordo com a sua intenção então a gente tem mapa físico que vai representar o aspecto físico do local como no caso aqui do Google Earth a gente tem um mapa físico aqui ele está mostrando olha só como é a característica que a gente vê do espaço através de satélites olha aqui a Amazônia que interessante olha o desmatamento na Amazônia isso aqui tudo é desmatamento na Amazônia pessoal olha essas regiões está vendo como é importante o mapa para a gente ter conhecimento agora eu vou mostrar para vocês uma coisa muito importante aqui que é o Himalaia que é a maior cadeia de montanha presente no mundo eu vou tirar aqui as as barras a grade isso e também o isso pronto olha só olha como a gente consegue ver através do espaço a formação das cadeias de montanha gente o Himalaia ele surgiu de uma da colisão de placas tectônicas tá bom e olha só como isso reflete muito bem todas as lineações que a gente consegue ver são cadeias de montanhas olha como a gente consegue ter uma visão bem clara da superfície da terra olha só essa visão em 3D espetacular né pessoal bom então você vai ter os diferentes tipos de gráficos essa aqui é uma anamorfose que ele vai fazer uma distorção de acordo com a população vamos ver aqui qual é os países mais populosos do mundo é a China e a Índia olha como ele se apresenta no mapa aqui como ele está distorcido olha só a China o tamanho dela em representação ela não tem essa área muito menos a Índia então vamos de novo olhar as legendas olha a legenda aqui a gente tem anamorfose mundo população total 2017 então olha a gente tem essas regiões que estão mais clarinhas 25 mil habitantes olha só então você quanto mais escuro vai ficando maior vai ser a intensidade o número de pessoas ok bom esses são os tipos de mapa e além dos tipos de mapa a gente tem os tipos de projeção porque vamos pensar não é fácil a gente colocar uma esfera no papel é muito complicado eu queria ter alguma esfera aqui mas eu não tenho eu vou pegar o Thales foi pegar pra gente uma bola alguma coisa não sei Thales acha uma bola aí por favor uma bola bom a gente tem a representação de uma bola de uma esfera em uma superfície plana vamos ver a gente tem isso é extremamente complicado porque é muito difícil você representar uma coisa que é esférica numa superfície plana por isso toda a projeção que a gente vai ter todo o mapa que a gente vai ter ele vai ter um certo tipo de erro igual eu disse pra vocês os mapas nem todos são precisos isso agora a gente tem aqui olha só a gente tem um limão aqui espero que todo mundo esteja vendo aqui a gente tem um limão e se a gente for colocar esse limão numa representação olha só vocês conseguem ver que só uma parte do limão toca toca a a projeção o plano aqui não estou vendo nem limão não está vendo é verdade que eu estou apresentando foi mal gente como será eu teria que parar de apresentar pra aparecer minha câmera a câmera não aparece não quando eu estou apresentando não bom pessoal no final da hora eu mostro pra vocês eu vou mostrar através desse coisa aqui de projeções aqui olha os tipos de projeção pessoal a gente tem a projeção plana olha o que eu falei da esfera relando tangenciando uma um plano e aí a gente vai ter essa projeção plana no caso ela vai ser polar porque ela vai representar só um polo da esfera olha como só a gente vai ter no centro tudo muito bem representado mas na periferia aqui na borda da representação vai estar distorcido a gente tem uma projeção cônica olha só como é a projeção cônica você põe um cone na nossa esfera e aí essas regiões aqui onde ocorre o encontro da esfera com essa projeção que é como se fosse uma folha de papel circundando uma laranja é onde você vai ter menor distorção olha aqui nessas regiões aqui enquanto em outras essa região aqui esse paralelo aqui pessoal que eu estou seguindo com o mouse ele está menos distorcido em relação a essa região aqui que está mais longe da projeção que está mais longe do a folha ela não consegue tocar a esfera aqui por isso ela é só uma projeção e a gente tem a projeção cilíndrica que é mais utilizada e aí a gente vai ter a projeção de Peters e de Mercator olha só as projeções que a gente tem olha o tanto de projeção que tem aqui a gente tem na nossa aula também a de Peters a de Mercator e a de Robin Robson beleza pessoal bom agora eu proponho a gente oé 50 minutos tá eu só queria fazer um exercício aqui com vocês mas eu acho que eu vou deixar pra vocês fazerem tá eu vou mandar no aqui são os exercícios propostos tá bom eles são bem tranquilos eles abordam bastante o tema da aula eu vou disponibilizar essas duas cartilhas aqui pra vocês além da aula que foi feita em slides pra vocês conseguirem estudar e também terem uma noção maior ok pessoal muito obrigado deixa eu perguntar vocês alguém tem dúvida algum tipo alguma dúvida eu só tinha feito a pergunta lá do Himalaia Himalaia ainda fica aumentando eu tenho que conferir isso porque deixa eu dar uma olhada aqui se é é olha eu acho que o Himalaia continua continua crescendo pouco mas continua não é mesmo não é não é ? eu